Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. Eu sempre estou aqui para responder, eu não, quem está aqui é que responde as perguntas o nosso convidado é que responde as perguntas de hoje. Eu logo, logo vou dizer para vocês quem é o nosso convidado. Primeiro eu vou dizer para todos os endereços que vocês podem mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Ambos estão aí na tela para que vocês saibam bem o que fazer. Não precisa perguntar sobre o dia, pode perguntar sobre qualquer tema do programa. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você clica lá no site da TVE e entra no consumidor, entra no TVE ao vivo e daí vai assistir ao vivo esse programa. Tá bom? Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, eu tinha dito para vocês que eu ia avisar quem era o convidado. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui, mais uma vez, essa pessoa que já faz parte dos nossos móveis e utensílios aqui, assim como eu, né? Mais ou menos. Nós estamos juntos há muito tempo, desde o começo desse programa. E daí, doutor Santini? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Machado Filho. Sempre é um prazer estar de volta, né? E proporcionar aí algumas orientações e alguns cuidados nos direitos e deveres dos consumidores. Tá certo. Doutor Santini, deixa eu lhe fazer, lhe dizer o seguinte, vou até botei os óculos, porque são muitas as perguntas que chegam para o consumidor. Então, deixa eu lhe perguntar aqui, ó. Consumidor em pauta, é uma anônima que está perguntando isso, consumidor em pauta é uma companhia do café da manhã. É a minha companhia do café da manhã. Então, um bom café para a senhora. Me sinto acompanhada porque sou sozinha. Que alegria a companhia de vocês. Consegui cancelar os seguros prestamistas que tinha em um banco. Só que estou tentada, é tentada a conseguir de volta o que já paguei, os retroativos. Mas o banco diz que não vai devolver. Só se eu entrar na justiça. Não é pouco, que já foi descontado a anônima anteriormente. É isso mesmo. Só a justiça pode resolver o meu problema? Pergunta a telespectadora anônima, doutor Santini. Primeiro, a nossa consumidora anônima, obrigado aí pelo elogio e pela companhia, sempre é muito bom. O programa só se sustenta tendo telespectadores que valorizam e acompanham o nosso programa. Bom, no caso específico aí da dúvida, uma cobrança de seguros pelo banco, provavelmente isso é uma prática que a maioria das instituições financeiras adotam sem ter a autorização expressa do cliente, embute num empréstimo ou qualquer outro tipo de serviço do banco, seguros, alguma cobrança que não foi autorizada pelo cliente. Então, a pergunta para essa anônima ou a dúvida que a gente coloca e o esclarecimento é o seguinte, ela não autorizou, está dito, tanto é que o banco cancelou. E ela tem sim o direito de receber em dobro todos os valores descontados indevidamente. O gerente do banco ou o atendente do banco disse que ele só vai devolver através da justiça. Bom, já está dando um caminho de solução, mas ela tem um caminho antes e que ela deve fazer, mesmo que depois ela busque a justiça. Ela deve denunciar ao Banco Central, porque essa é uma prática abusiva que esse banco deve estar fazendo com ela e com outros clientes. Então, faça uma denúncia no Banco Central. Liga para o 0800 979 2345. 0800 979 2345. Faz uma denúncia dessa instituição no Banco Central, que é o órgão que fiscaliza e vai multar essa instituição financeira. Ela está ajudando para a solução do seu problema e para o problema dos outros. E se o banco não devolver em dobro e atualizado, ela tem que entrar na justiça e vai ganhar. Então, essa é a prática que a gente e a conduta que um consumidor consciente e responsável deve ter. Não se cale quando atinge os nossos direitos. Busque solução. E ela ainda pode denunciar no PROCON, para ficar que essa instituição financeira fica negativada lá, como denunciada por uma prática abusiva ao seu cliente. A próxima pergunta é do senhor Jamur. Ele diz aqui, venho aqui para solicitar uma orientação para ajudar minha esposa. Ela está com uma tremenda dificuldade de continuar a cursar contábeis, deve ser ciências contábeis, em uma universidade do EAD, devido a diversas fatores, sendo o último que foi a aquisição da instituição por outra do mesmo setor. Isso fez com que o diálogo no atendimento ficasse difícil. Por exemplo, a grade de estudos foi alterada, o que talvez é impossibilite de continuar, pois ninguém do atendimento tem certeza do que fazer e como prosseguir com as cadeiras já cursadas. Devido a esse entendimento inadequado, não conseguiu iniciar as aulas nesse semestre. E daí o Jamur pergunta, doutor Santini, o que ele faz? Bom, o Jamur está relatando um conflito de um curso de ensino à distância, que hoje é muito comum, de ciências contábeis, que a sua esposa está participando. Teve um sucessor no comando dessa organização de ensino, provar isso é comum hoje, outra instituição de ensino incorporar uma nova, comprando, etc., ou fazendo parceria. O que ele tem que fazer? Ele mudaram a grade de disciplinas sem o consentimento dele. Tem que ter autorização para mudar a grade de ensino do Ministério da Educação, do MEC. Então, primeira coisa, tem que ver se isso está legal. Mas ele também pode denunciar no MEC que ele está tendo dificuldade de acompanhar essa nova grade de disciplinas do curso de ciências contábeis, porque teve uma instituição de ensino sucessora, que incorporou a anterior, e ele tem que se adequar. Ele também pode solicitar uma relação, uma certidão de todas as disciplinas cursadas e aprovadas para ele mudar para outra instituição. Mas o primeiro passo, ele está com dificuldade de encontrar alguém que decide dentro da organização nova. Então, ele tem que denunciar no MEC. Mas ele tem dois caminhos. Ele tem que ser respeitado os seus direitos deles, de relação de consumo, e essa nova grade de disciplinas que foi alterada tem que ter o consentimento do MEC. Caso contrário, não tem validade. Então, verifica se essa instituição está credenciada e autorizada pelo MEC. Mesmo que estando credenciada e autorizada pelo MEC, ele pode fazer a denúncia e buscar a solução através do MEC. Aí depois tem outros campos. Pode denunciar no PROCON, pode entrar no Juizado Especial, etc. E pode pedir uma certidão de todas as disciplinas cursadas e fazer uma transferência para outra. Então está, senhor Jamor. Ficamos, assim, esclarecidos com relação à situação da sua esposa. A dona Elza, ela diz o seguinte, tem uma dúvida. Tenho um processo há mais de 12 anos sobre o plano Collor. Eu já tenho 78 anos e ainda não saiu nada. A secretária do meu advogado me passou um link para ver o meu processo. Eu olhei e vi que o meu advogado não mexe no meu processo desde 2014. Sei que muitas pessoas já ganharam. E a dona Elza pergunta ao doutor Santino, o que ela pode fazer? Dona Elza, é uma situação, olha. Teve um acordo do plano Collor 1 e 2, aliás, o plano Collor 1 não entrou nesse acordo, mas o plano Collor 2 e o plano Bresser, teve um acordo da AGU, a Advocacia Geral da União, com o Tribunal Superior Federal, onde houve um acordo para pagar todos esses planos quem tinha direito. Isso representou, na época, 16 bilhões de reais. E a escala de pagamento é a faixa etária, ou doença da pessoa, etc., para usufruir esse dinheiro que tem direito enquanto estiver vivo, não deixar para os dependentes. Então, primeira coisa, dona Elza, se é plano 2, está no acordo. Se não é plano 2, está no plano 1, Collor 1, também foi alcançado por isso aí. Agora, o advogado desde 2014 não mexe no processo? Bom, aí tem coisas estranhas, não vamos aqui pré-julgar. Mas, primeira coisa, não dê o retorno ao cliente, já é péssima a conduta do profissional. Quem não dá retorno ao seu cliente, não respeita a parceria ganha-ganha entre fornecedor e consumidor. Então, tem que denunciar esse advogado na Comissão de Ética da OAB do Rio Grande do Sul, porque é omissão da sua missão de acompanhar e dar retorno. Então, ele é o único que tem acesso ao certificado digital. Então, é ele que tem que solicitar. Mas, antes dele solicitar essa devolução de dinheiro, ele tem que apresentar quanto é que representa a ação para a dona Elza e quanto custa os honorários do advogado, separadamente. E ele entra no processo com essa certificação digital e disponibiliza o dinheiro. Dona Elza, com 78 anos, tem prioridade sobre a maioria. Então, dona Elza, ponto um, OAB denuncia esse advogado por omissão e comunica o advogado. E, na pior hipótese, contrata outro advogado, inclusive com uma ação de reparo de danos, etc., por omissão desse profissional. Vamos lá, doutor Santini. A próxima pergunta é do senhor Paulo Roberto. Ele acompanha o programa há muito tempo. Então, já é nosso conhecido antigo. Então, nós estamos aqui há 20 anos. Tenho tido problema com a fatura de uma empresa de distribuição de energia elétrica. Aparece em código com valores repetidos. Tive um corte de luz, pois não consegui pagar no tempo preciso. Fiz a realigação por minha conta e, para minha surpresa, foi aplicada uma multa de realigação, o que está correto. Porém, aí foi aplicada uma multa administrativa de R$ 200,00, elevando o valor da fatura ao dobro do valor gasto normalmente, dificultando em muito o pagamento. Diante disso, pergunto, é necessário pagar a fatura e depois recorrer? A fatura somente também apresenta valores obscuros, diz o senhor Paulo Roberto. Bom, a primeira situação que o Paulo Roberto tem é que tem alguns códigos que ele não entende que são repetidos. Então, provavelmente, estão cobrando duas vezes se é o mesmo código. Então, ele tem razão. Ele não teve condições de pagar, deixou vencer. Para ser cortada o fornecimento de um serviço essencial, água, luz e até telefonia, tem que ter uma correspondência assinada pelo usuário, pelo consumidor, que vai ter prazo de 15 dias, se ele não pagar a fatura, vai ter o corte. Se isso não ocorreu, já é abusividade por parte da concessionária de energia elétrica. Então, o Paulo Roberto tem que ter essa condição. Bom, cortou a luz. Ele ligou por conta própria? Não pode. Ele mesmo concorda que não pode. Ele não deveria ter feito isso aí. Deveria ter encontrado uma solução de pagar a fatura, mesmo com essas cobranças duvidosas, e ele questionar essas cobranças duvidosas, mas não ligar de novo. Aí, o que veio? Aí, eles foram lá, verificaram que teve uma ligação clandestina, que a gente chama, e atacaram, aplicaram uma multa, que é de vida, pode ser questionado o valor, de R$ 200. Ele deve agir imediatamente, fazer uma denúncia, um encaminhamento de um processo na Agergues. A Agergues hoje tem um convênio com a ANEL, e ela representa a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, aqui no Estado. Então, ela faz lá, tem um 0800 direto lá, que ele ingressa com o processo administrativo. Ele, no momento que ingressou, ele solicita nesse ingresso de processo administrativo, a suspensão da cobrança da fatura, enquanto discutir o mérito do questionamento. Então, ele não precisa pagar a fatura desde que ele faça o protocolo desse processo na Agergues. Então, é essa a saída. Agora, não deveria, ninguém deve religar a luz sem autorização da concessionária. Tem que solicitar. Agora, pode questionar. E se houve cobrança de alguns itens em dobro, indevidamente, ele tem direito de receber os valores correspondentes em valor em dobro e atualizado. Doutor Santini, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou conversando aqui com o doutor Santini, que é quem está respondendo sobre direito do consumidor. Eu quero fazer mais uma série de perguntas aqui para o doutor Santini, por isso vou de uma vez aqui. A quinta pergunta é de uma telespectadora anônima. Tem uma linha de telefone fixo de uma operadora. Agora querem que eu passe para a fibra ótica. No meu condomínio não tenho condições de cobrar fibra ótica. Meu telefone não está funcionando. Liguei e me informaram que vou ficar sem telefone. Eles podem proceder assim? Disseram que não tenho condições de fazer o conserto, pois agora é só fibra. Faz três dias que meu telefone está só chiando. Não consigo fazer ligações. Tenho essa linha há uns 15 anos e essa operadora. Tem que me indenizar? Pergunta a telespectadora. Olha, consumidora anônima, a fibra ótica é obrigação da operadora, mas ela coloca nas vias públicas, acesso. Então, do acesso até a entrada ou até a infraestrutura do condomínio, é responsabilidade, provavelmente, do condomínio. Então, tem que verificar onde é que está o conflito. Se o condomínio não tem dinheiro, etc. Mas eu recomendo à consumidora o seguinte. Primeiro, fazer uma consulta à sala do consumidor da Anatel, 1331 ou 1332. Atende muito bem e aí ela vai verificar se a operadora tem alguma responsabilidade direta no condomínio. Porque também as operadoras, quando querem colocar o serviço de telefonia, TV a cabo, etc., eles fazem a infraestrutura sem custo nenhum no condomínio. Agora, o importante para essa consumidora é o seguinte. Enquanto ela está sem telefone, ou seja, não tem serviço, ela tem que ter o abatimento proporcional desses dias na fatura vencida ou vincenda. Por quê? Porque ela não pode pagar uma mensalidade de um serviço que não está disponível. Então, é a primeira coisa isso aí. E antes de entrar na justiça, ela faz uma consulta à sala do cidadão da Anatel, 1331 ou 1332, e verifica onde é que está o conflito. Normalmente, a operadora faz a infraestrutura também no condomínio. Doutor Santini, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa anônima. Fiz um acordo com o INSS através do meu advogado, mas ele não mostrou o acordo feito, nem o valor acertado. Como posso saber o valor que o advogado fez com o INSS? O número que ele me deu do processo não bate. E o que faço para receber? Bom, a consumidora anônima deve ter contratado um advogado. Ela tem um contrato, ela tem que pagar algo, etc., e tem direitos e dever dos dois lados. Agora, o que ela relata é muito grave. Esse advogado deu um número do processo que não bate, o cara não dá o valor do acordo, ele é obrigado, se ele fez um acordo com o INSS, esse acordo ele tem que dar e informar e depositar na conta da cliente, descontando os honorários que são justos. Nada disso ele fez. Mandou ela consultar e ela não encontrou o processo. Imediatamente, consumidora, denuncia na comissão de ética da OAB do Rio Grande do Sul, esse advogado, ele negligenciou e está fazendo uma coisa extremamente delicada e desrespeitosa ao consumidor. Tem que denunciar esse advogado. E aí a comissão de ética vai enquadrar esse advogado, primeiro para atender a cliente, segundo, depois vai puni-lo. E na pior hipótese, se não tiver solução, vai ter que contratar outro advogado para entrar com uma ação por dano moral e dano patrimonial contra esse advogado. Aí é na justiça, pode ser na justiça comum ou na justiça especial. Tem uma pergunta aqui, doutor Santini, que eu até já passei para o doutor Santini, porque ela é longa demais. Claro, o telespectador descreveu tudo o que ela achava que tinha direito de escrever, e faça sempre isso, mas ela quer saber sobre o problema de entrar num plédio público e daí ser exigido dela mostrar documento de identificação, ser fotografada, passar por detector de metal e seja obrigada a abrir a bolsa e mostrar o seu conteúdo. Isso tudo, doutor Santini, está na pergunta que eu lhe mandei. Por favor, responda. Essa consumidora é uma servidora pública do Poder Judiciário, ela está inconformada e eu também concordo que há algumas práticas aí, digamos assim, pouco recomendáveis ou pouco educadas, essas práticas. Ela cita que ela tem dificuldade de ir na Caixa Econômica Federal que existe dentro do Fórum, então ela é uma funcionária da casa, aposentada. O que eu recomendo é o seguinte, para efeito de segurança, todo acesso a prédio público e até empresas privadas, hoje tem um controle de cadastro, de foto, que pode ser digital e a entrada ou através de crachá, etc., que isso é para a segurança de todos. Então, a gente acaba, e são normas, ou administrativa ou normas legais, que a gente acata porque preserva a segurança da coletividade. Então, eu não vou. Ah, tem que abrir a bolsa. Tudo bem, é uma prática, porque senão o cara não gira, não gira a porta, aquela giratória. Agora, o que a gente exige é que tem que ter um tratamento educado e digno na relação interpessoal. O que ela tem que fazer? Ela está inconformada, ela faz a pergunta e ela, no fim, concorda que essa prática existe em todas as instituições. Ela também concorda, mas o que ela tem que fazer? Falar com o diretor presencialmente, com o diretor do fórum, porque esses serviços são terceirizados. Secretária, recepção, segurança, tudo é terceirizado. Mas a responsabilidade é a instituição que contrata esse serviço terceirizado. Então, tem que educar, preparar e educar quem atende pessoas, para tratar dignamente, principalmente uma pessoa aposentada, de uma idade mais avançada. Tem que ter carinho, pessoas para trabalhar nessa frente, tem que gostar de pessoas. Não pode botar pessoas lá de mau humor, mal educadas, porque a imagem da instituição compromete. Então, a recomendação está correta, está, mas tem que tratar com dignidade. Doutor Sartini, eu tenho uma pergunta aqui, a última do programa, eu gostaria que o senhor respondesse com a sua brevidade possível aqui, em um minuto e meio. Ótimo, o programa nos esclarece muito. Gostaria de uma orientação. Estou com vários empréstimos e gostaria de orientação para diminuir os juros. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem, tem, o consumidor anônimo é o seguinte, poder judiciário, defensoria pública ou poder judiciário mais próximo da sua casa tem junta de conciliação. Então, ele pode ir lá buscar uma orientação nesse sentido. Outra alternativa, transforma todos esses empréstimos, se não for empréstimo consignado, porque aí o empréstimo consignado tem um juro menor. Se ele tem capacidade de fazer um empréstimo consignado, ele reúne todos esses empréstimos e faz um único empréstimo consignado dentro da capacidade de desconto legal que é estabelecido. Ponto. Quero agradecer muito ao doutor Sartini, que mais uma vez esteve aqui abrilhantando esse programa. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui, nesse mesmo horário, vou tratar de mais um consumidor em pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto